Boa noite, gente. Boa noite. Então, esse aqui é o que? A vinda de Cristo. Selecionei falar sobre esse assunto, que é um assunto que deixa alguns de vocês embaraçados, talvez. Pelo menos os que são crentes. Porque tem vergonha de falar sobre a vinda de Cristo. Alguns, com certeza, se vocês são normais como eu era na idade de vocês, ficam um pouco intimidados de falar daquilo que você acredita. Por quê? Porque você pode passar por pouco inteligente, pouco intelectual, e os seus podem zombar de você porque você acredita nisso. Mas se você é cristão verdadeiro, você acredita que Jesus está voltando. Então, pode deixar, fica tranquilo, porque hoje eu vou falar, eu assumo o opróbrio, se for necessário, e eu coloco no YouTube, e depois, quem quiser caçoar, que caçou ele, mas vamos pensar aqui um pouco sobre a vinda de Cristo. Eu queria começar pensando sobre as 70 semanas de Daniel, que é uma profecia muito conhecida por aqueles que estudam profecias. Isaac Newton estudou bastante essa profecia, ele escreveu um livro, não sei quantos conhecem, se eu não me engano, o título é sobre a Bíblia e suas profecias. Então, imagino que tenha disponível na internet, de graça, esse livro, diz aquilo. Quem trouxe a Bíblia, por favor, abra em Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, versículo 24, em diante que eu vou ler. Então, esse texto misterioso fala de 70 semanas. Eu vou ler o texto, e antes de explicar o texto, eu vou gastar um certo tempinho discutindo aí quando foi que Jesus morreu. Uns dados curiosos que a gente pode levantar sobre a data da morte de Cristo. Mas preste atenção na leitura. Daniel 9, 24, diz. É um anjo falando com o Daniel. O Daniel estava orando, apareceu um anjo, e falou o seguinte. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, e sobre a tua santa cidade. Vou explicar um pouquinho o contexto. Daniel, que era judeu, estava na Babilônia. Os judeus tinham se derrotados pelo reino da Babilônia, e um grupo tinha sido levado para Babilônia. Daniel era um desses. Ele era um universitário lá. Nessa altura já era formado, já era um homem importante ali no reino. Mas, é nesse contexto de alguém que está longe da sua pátria, em que o anjo aparece e começa a falar sobre o futuro do povo dele, que é o povo de Israel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, sete semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, ou o Messias, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Então, guarda esse texto, eu não vou explicar ele agora. Ele fala de um certo período, nós vamos fazer algumas contas com essas datas, para tentar entender essa profecia aqui. Mas primeiro eu preciso saber quando é que Jesus morreu. Quando foi que Jesus morreu? Qual o ano da morte de Jesus? Ou qual a idade que Jesus morreu? 33 mais ou menos, isso que a gente costuma dizer. A Bíblia não diz a idade de Jesus na época em que ele morreu. Então, existem certas divergências, as pessoas especulam entre a morte de Cristo em 30, até 36 anos domínios, depois de Cristo. Para você determinar a data, já que a Bíblia não dá a idade com que ele foi morto, então você tem que fazer certos cálculos. Você tem, primeiro, fechando um pouco o intervalo de anos onde ele pode ter morrido. Já que ele foi julgado por consul Pilatos, que era governador da Judéia, governador romano sobre a Judéia na época, nós sabemos pela história que ele governou de 26 até 36 depois de Cristo. Então, com certeza, não pode passar de 36. Você tem mais algumas coisas. Por exemplo, o chamado de João Batista, descrito lá em Lucas 1, versículos 1 e 2, diz que João Batista foi chamado por Deus para pregar e para batizar no ano 15 de Tibério César. A gente sabe quem que era o César Romano que estava governando sobre o mundo ocidental na época. E nós sabemos que o ano 15 de Tibério César era o ano 29 depois de Cristo. Na história, nós sabemos isso. Então, comparando a cronologia da Bíblia com a cronologia do Império Romano, você consegue fechar essas datas. Bom, então, eu já eliminei do 26 até o 29, já que João Batista foi chamado no ano 29 depois de Cristo e eu sei que João Batista batizou o Jesus, João Batista batizou o Jesus no Rio Jordão, tem que ser depois do chamado. João Batista só começou a batizar depois de 29. Então, podemos eliminar aqui esses primeiros anos do reinado do governo de Bons Pilatos, não foi o tempo onde ele foi crucificado. Bom, aqui está o fato Jesus foi batizado por João Batista e a idade nós temos aproximada. Eu vou ler ali em Lucas 3, como é que está o texto. Lucas 3, versículo 3, diz Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Esse é João Batista. Ele estava pregando e batizando as pessoas. Aí no versículo 21 ele diz E aconteceu que ao ser todo o povo batizado também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpórea como pomba e ouviu-se a voz do céu Tu és meu filho amado em time com prazo. Então, no momento em que ele foi batizado, logo em seguida você tem a idade de Jesus no versículo 23, olha, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Ele não diz exatamente 30 anos, ele diz cerca de. Então, como ele fala cerca de, isso abre uma porta para um pouco de especulação. Será que ele tinha 29? Será que ele tinha 31? Mas, aproximadamente 30 anos quando ele começou o seu ministério. Foi batizado com 30 anos. Mas, isso aqui, então, não me garante ainda a idade em que ele começou o ministério com precisão e também não me garante a data da morte. Mas, eu já sei que está nesse intervalo aqui. bom, ele foi crucificado numa sexta-feira. Isso aqui, algumas pessoas disputam se de fato foi sexta-feira, alguns acham que foi na quinta e já vi gente falando de quarta-feira. Só que, os textos da Bíblia, a grande, enorme maioria concorda que ele morreu de fato numa sexta-feira porque esses textos todos dizem que ele foi crucificado antes do sábado. Antes do sábado é sexta-feira, né? E no dia da preparação, alguns textos falam no dia da preparação. A preparação é a preparação para o sábado. Por quê? Porque o judeu não faz nada no sábado, né? Ele não cozinha, ele não faz compras, ele não faz nada. Então, as pessoas tinham que se preparar na sexta-feira, comprava tudo que tinha que comprar, faz todos os trabalhos que tem que fazer, cozinha, deixa tudo pronto, chega no sábado, descansa e só aproveita e adora o Senhor. Então, os textos aqui nos afirmam que ele foi crucificado na véspera do sábado, eu vou ler cada um deles, aí você pode conferir depois, e no dia da preparação. Então, eu não vou discutir se ele foi crucificado na sexta-feira, não, eu vou deixar a história e os historiadores confirmarem isso daqui, que a maioria deles confirmam, então, que sejam a sexta-feira. E era a Páscoa, a festa dos judeus, a celebração da Páscoa, eles comemoram a saída do povo de Israel do Egito, então, estava a saída comemorada, então, esses dois textos são prova disso. Com isso, eu consigo fechar o leque de possíveis datas da morte de Cristo, por quê? Eu posso olhar uma lista de todas as datas de Páscoa entre 29 depois de Cristo e 36 depois de Cristo e ver quais delas caíram na sexta-feira, né? Então, em 29 caiu na segunda, essa aqui é um bom candidato, né? 7 de abril do 30 anos dominos, essa aqui, então, a gente separa, pode ser, terça-feira não, no ano seguinte segunda-feira não, opa, sexta-feira, legal, então, pode ser 33 depois de Cristo ou pode ser 30 depois de Cristo. Se fosse 30 depois de Cristo, ele teria sido batizado, trabalhou um pouquinho e dali a pouco já morreu, né? Então, pela quantidade de coisas que a gente tem descrito sobre Jesus, o melhor candidato aqui seria o 33. Você tem depois ali na quarta-feira, na terça, uma Páscoa que caiu no sábado, então, esses aqui você pode descartar. Seria um consenso você separar a data de 30 depois de Cristo e 33 depois de Cristo como possíveis datas da morte de Cristo, da sua crucificação. Mas, após o batismo, os textos bíblicos nos informam que Jesus participou de pelo menos três Páscoas no seu ministério. Esses textos aqui, só de João, só pegando a carta de João, você tem Jesus indo participar de uma festa da Páscoa em 2, no capítulo 2, versículo 13, então, isso depois de ele já ter sido batizado. Ele participa de uma Páscoa aqui, depois ele participa de outra Páscoa sem ser crucificado, sem correr. Antes da morte ele participa dessa e essa aqui já seria a Páscoa da Crucificação. Então, você tem pelo menos três Páscoas para batizar e ainda ser crucificado. batizar, participar de três Páscoas e ser crucificado, então, você acaba caindo no 33 d.C. Esse aqui é o veredito, então, que a maioria dos pesquisadores, dos historiadores, chega. Jesus morreu no 33 d.C., com 33 anos de idade, ministério de aproximadamente três anos. Então, tem aí outros métodos para se datar isso usando astronomia, para você tentar calcular as datas da Páscoa, conforme o calendário judaico. Então, o Newton achava que podia ser 33 ou 34 essa Páscoa aí. Só que aí, com o passar do tempo, tem esse historiador especialista em cosmologia antiga, ele chegou a essa conclusão. E o Bradley Schaefer, que foi Nobel de Física, ele é daquele grupo que descobriu a energia escura, também é um Nobel por causa disso, ele também cravou que a data dessa crucificação deveria ter sido provavelmente 3 de abril de 33. Então, vamos ficar com esse fato, senão a gente não consegue voltar para a profecia para tentar entender a profecia. Então, eu preciso de uma data, eu vou assumir que a data da morte de Cristo é essa daqui, 3 de abril de 33 anos Dôminos, tá? Beleza. Com base nisso, agora eu posso voltar para a profecia. A profecia me fala de 70 semanas. O que que são 70 semanas? Bom, a semana são 7 dias. 70 vezes 7 pode ser 90 dias. Bom, quando você está interpretando a profecia, você tem que saber se de fato a semana se refere a uma semana de 7 dias ou se ela se refere a uma semana de 7 anos. Por quê? Porque os judeus usam o mesmo termo tanto para um quanto para outro. Dois exemplos que eu separei aqui, lá no Levítico 25, a semana da terra. 6 anos semearás a tua terra e 6 anos colherás a tua vinha e colherás os seus frutos. Porém, ao sétimo ano haverá sábado. Sábado é o sétimo dia da semana, mas é também o sétimo ano da semana judaica. Então eles tinham que, eles podiam plantar e colher, plantar e colher durante 6 anos, mas no sétimo ano não era para plantar, não era para colher. Deixa a terra descansar. Para ela ficar mais fértil também. Então, era o sábado. Então, para o judeu antigo, semana pode ser 7 anos também. Tem outro exemplo aqui, também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos serão 49 anos. Isso aqui é o tempo para eles libertarem um escravo judeu. Se eles tivessem um escravo, eles tinham que contar essas 7 semanas de anos e aí, então, ao final dos 49 anos eles tinham que libertar todo escravo que eles tivessem judeu, eles tinham que libertar. Não podia ficar para sempre com esse carro, né? Tá, então, outro fato. Primeiro fato, eu sei a data da morte de Cristo. Segundo fato, eu sei que para o judeu uma semana pode ser 7 dias ou pode ser 7 anos. Bom, nesse caso aqui, como eu estou pensando numa profecia, nós lemos da profecia de Daniel 7 que ela fala da reconstrução de Jerusalém, ela fala da morte do Messias, ela fala morreu o Messias, tem que primeiro nascer o Messias, né? Então, tem que dar tempo de construir Jerusalém, tem que dar tempo de nascer o Messias, crescer o Messias, morreu o Messias. Então, é natural que você conclua que as semanas ali em Daniel não são dias, são semanas de anos. Então, vamos assumir que as semanas ali são de anos e não de dias. Então, eu tenho 7 semanas mais 62 semanas são 7 vezes 7 mais 62 vezes 7 dá 483 anos. Então, conforme a profecia, são 483 anos até a morte do ungido, o Messias. Então, você tem, o anjo deu para o Daniel a data da morte do Messias, que nem tinha vindo aí. Se a profecia é verdadeira, ela tem que bater com a morte, com a data que a gente sabe. Se não, é um fake, um hoax. É falso. Mas, enfim, como é que eu posso contar essas semanas? Primeiro, eu preciso saber como é que começa a contar. Aqui já vem um ponto principal. A partir de que momento que eu vou contar? A partir do momento que o anjo falou com o Daniel, não exatamente isso, porque ele disse, olha, a partir da saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém. A partir daí, você conta sete semanas mais sessenta e duas semanas até a morte do Gil. Depois tem uma centuagésima semana lá no final, são setenta semanas. Mas as primeiras sessenta e nove que são para a morte do Messias. Tá legal? Como é que eu posso saber que ordem é essa? Bom, eu disse que os Babilônios tinham invadido Israel, tinham vencido Israel, destruído Jerusalém e o templo e levado cativos, parte do povo para a Babilônia. Então, Jerusalém estava destruída. Era necessário que algum rei na Babilônia ou subsequente desse uma ordem para reconstruir essa cidade. Aí, se você for olhar para a história e olhar para a Bíblia e comparar a Bíblia com a história, você vai encontrar quatro decretos para reconstruir alguma coisa. Você pesquisa aí os reis que vieram, porque primeiro você tinha Nabucodonosor da Babilônia, mas depois os Medos e Persas invadiram a Babilônia. E aí vieram outros reis, Medos e Persas, que estavam governando sobre aquele império e Jerusalém continuava a destruir. Então, você tem primeiro Ciro, em 538 a 536 antes de Cristo, ele dá uma ordem para reconstruir o templo. Você tem esse decreto lá em 2 Crônicas 36, 22, 23. Ele diz, podem reconstruir o templo de Jerusalém. Tá, o templo foi, mas na verdade a ordem é para redificar Jerusalém e não o templo. Então, especula-se qual seria o decreto. Poderia ser esse, é um candidato, mas não há ordem para reconstruir a cidade em si, somente o templo. Depois você tem o rei Dariu, que vem em seguida, 521 a.C., Esdras 6, de 6 a 12, ele confirma o decreto dado pelo rei anterior. Olha, vão e equipem o, reconstruam o templo. E aí, os dois candidatos que mais são usados para você tentar interpretar essa profecia são esses dois últimos aqui. Esse primeiro de Esdras 7 é uma lista de coisas que o rei Atachérsis falou para que se levasse para Jerusalém para equipar o templo. Levarem ouro, os utensílios de ouro e prata para equipar o templo, para reconstruir aquilo que tinha sido destruído pelos reis anteriores, por Neopudonosor. Então, todos os utensílios de ouro e prata eram para ser reconstruídos e levados para o templo. Esses três primeiros decretos se referem ao templo. Este último decreto você pode conferir cada um dos textos que eu estou lendo aqui, mas eu vou ler só o do Atachérsis que foi em 444 a.C. em Neemias 2.5. Então, Neemias 2.5 diz e disse o rei e disse ao rei Neemias falando com o rei se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença peço-te que me envias a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais para que eu a reedifique. Então, até aqui não havia sido reedificado Jerusalém ainda. Então, Neemias pede ao rei autorização para reedificar a cidade dos seus pais. Então, eu vou fazer a contagem a partir dessa data aqui. Essa aqui é a data mais utilizada também alguns divergem sobre isso e eu vou apresentar uma contagem que eu fiz nas minhas horas vagas. Pensaram, vou pegar essa aqui e vou contar essa semana para ver o que acontece. Então, eu só tinha que saber primeiro quando Jesus morreu e quando começa a contagem. Então, eu vi que essa aqui é a contagem que mais satisfaz aquilo que o anjo falou, saída para restaurar e reedificar Jerusalém. E você tem o texto falando de Daniel que separa em duas partes, né? A primeira parte são sete semanas mais sessenta e duas semanas. Por que separa em duas? parece que eu não sou historiador, mas o pouco que eu estudei assim parece que as primeiras etapas da restauração de Jerusalém durou aproximadamente quarenta e nove anos. Se eu pus um ponto de interrogação, fica em aberto aí, pode ser que seja a isso que se refere. Mas isso não é tão importante. O que eu quero saber é a contagem total. Então, vamos lá. Eu tenho sessenta e nove semanas, são quatrocentos e oitenta e três anos. Mas, se a contagem começa em quatrocentos e quarenta e quatro antes de Cristo, como é que eu vou fazer? Eu vou contar os quatrocentos e oitenta e três anos menos esses quarenta e quatro. O quatrocentos e quarenta e quatro que estão antes de Cristo, né? Para saber em que ano depois de Cristo que a coisa vai cair. Tá. Então, eu fiz quatrocentos e oitenta e três menos quatrocentos e quarenta e quatro e deu trinta e nove. Bom, o Messias morreu com trinta e nove. Não, não bateu. Não, peraí. Eu estou fazendo a conta um ano do calendário Juliano Gregoriano que tem trezentos e sete e cinco dias. Só que o calendário babilônico e o judaico eles têm trezentos e sessenta dias. Então, vou fazer a conta de novo. Vou fazer a conta de novo. Vou contar os dias. Eu tenho sessenta e nove semanas de sete anos vezes trezentos e sessenta dias em cada ano. Não, são sessenta e três mil e oitenta e oitenta dias desde o decreto até o Messias supostamente ser cortado. Tá, eu sei a quantidade de dias. Quantos anos do nosso calendário cabem nesse intervalo de dias? Tá, então tudo bem. Um ano, o tempo que a Terra leva para dar uma volta no Sol é trezentos e sessenta e cinco dias e seis horas. trezentos e sessenta e cinco dias e um quarto. para incluir os bissextos aí a gente os anos bissextos a gente conta para acertar esse um quarto que está faltando. Tudo bem, então quantos anos dessa duração cabem nessa quantidade de dias? Bom, então eu dividi os dias pelos anos cheguei em quatrocentos e setenta e seis anos. Esquebrado. Tá legal. Vamos ver. Agora fazer a conta com essa quatrocentos e setenta e seis menos o quatrocentos e quarenta e quatro que é a data onde começa a contar, né? Agora caiu trinta e dois depois de Cristo. Trinta e dois tá, tá perto, né? Mas não deu no trinta e três. Mas eu lembrei, não, mas espera aí, não existe ano zero. Você vai contando, o calendário conta do um antes de Cristo até um depois de Cristo. Não existe um ano zero. Então se você fizer este ajuste, aí você cai exatamente no trinta e três depois de Cristo. Tá? Então, segundo a profecia, eu vou ler a profecia de novo só pra desencargo de consciência, né? Vai que eu fiz alguma besteira? Então vamos ler. Daniel 9. Daniel 9, 24 e diante. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e a profecia e para o Jesus santo dos santos. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, ao príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas. bom, então, contagem é isso mesmo. Bateu. Como é que eu vou saber que não foi alguém depois de Cristo que viu que Jesus morreu naquela data e que alterou o texto lá de Daniel para a coisa bater certinho, né? Bom, nós temos manuscritos do Marmor, que são manuscritos de antes de Cristo e que contém o Velho Testamento e que contém o livro de Daniel. Nós temos a Septuaginta que é a tradução grega do Velho Testamento que nós sabemos que também é de antes de Cristo. Então, com relação a isso é muito claro e muito certo historicamente confirmado que o livro de Daniel foi escrito antes de Cristo. Alguns debatem se ele de fato foi escrito na época de Daniel as pessoas que não têm necessariamente fé. Eu sou uma pessoa de fé então acredito que foi Daniel que escreveu aproximadamente 500 anos antes que escreveu. É isso? Enfim, é, 444, mais um pouco, aproximadamente 500 anos antes de Cristo que Daniel escreveu, né? Mas, algumas pessoas disputam isso então elas falam não foi Daniel que escreveu tem umas profecias ali que não dá para ele saber eu acho que foi alguém depois que escreveu. Mesmo esses admitem que foi escrito séculos antes de Cristo. Enfim, como é que a pessoa que ia saber, né? A não ser que você pense numa conspiração será que eles sabiam a data? Então eles tramaram para que Jesus fosse crucificado exatamente naquela data você conseguir convencer piratas a crucificar alguém na data exatamente assim e encontrar alguém capaz de fazer milagres para convencer as pessoas de que ele era o Cristo e depois ele conseguia ser crucificado exatamente na data eu acho mais fácil acreditar na profecia do que acreditar que isso ia acontecer mas enfim é uma possibilidade a teoria da conspiração mas para que que serve ele fala de algumas coisas que aconteceriam conte bem existem profecias a respeito dessa primeira vinda de Cristo e parece que elas batem e existem profecias a respeito da próxima vinda de Cristo se aquelas da primeira aconteceram conforme o texto eu creio que aquelas da segunda acontecerão conforme o texto isto aí é algo que cada um de vocês vai ser confrontado com a verdade com o texto eu considero a verdade eu creio que é a verdade alguns não creem mas você deve ser levado a uma decisão você crê na primeira vinda de Cristo você crê na segunda vinda de Cristo então a primeira vinda ele menciona algumas coisas aqui ele fala para que que servem essa contagem de semanas né para fazer cessar a transgressão para dar fim aos pecados e para espiar a iniquidade a primeira vinda de Cristo foi para isso para dar fim fazer cessar a transgressão dar fim aos pecados e espiar a iniquidade iniquidade maldade a nossa maldade nosso pecado nossas transgressões para que nós pudéssemos ser salvos alguém tinha que pagar por isso ou paga você ou pago eu ou paga outro mas a dívida existe para com Deus e precisa ser paga por causa dos pecados ninguém vai para o céu se está com pecados então para você ser salvo é necessário que alguém te salve ou você tenta se salvar sozinho seja perfeito e vá para o céu sem conseguir ser perfeito mas ou então alguém que é perfeito morre por você e é aqui que o texto diz isso que o Messias ou o ungido na 69ª semana ele seria morto para espiar ou para pagar o pecado aniquilar a transgressão para que nós pudéssemos ser perdoados então Deus pelo seu amor como ele não quer que você morra então ele providenciou que o filho dele morresse por você tá você tem isso para a primeira vinda só que ele fala outras coisas também logo em seguida além de dar fim aos pecados espiar a iniquidade ele fala mais três coisas para trazer a justiça eterna para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos isso aqui na classe 1 essas três últimas coisas não aconteceram na 69ª semana elas vão acontecer na 70ª semana que é justamente a última que eu deixei de fora versículo 25 diz sabe e entende isso nós já lemos o versículo 26 depois das 62 semanas lembra tem as 7 as 62 depois das 69 será morto o ungido e já não estará e o povo de um príncipe que advir destruirá a cidade e o santuário isso aqui é uma outra profecia muito importante por quê? o que aconteceu? presta atenção morreu o Messias e o povo de um príncipe que advir destruirá a cidade e o santuário no ano 70 depois de Cristo o santuário que é o templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos e os romanos destruíram Jerusalém então a profecia foi cumprida depois da morte de Cristo de fato a cidade foi destruída e o santuário foi destruído também e depois ele profetiza calamidades e até o fim haverá guerra desolações são determinadas e muito importante versículo 27 ele fará firme aliança com muitos por uma semana a semana que estava faltando a semana que estava faltando ele fará firme aliança com muitos ele quem? quem fará firme aliança com muitos por uma semana? alguns acham que esse ele é Jesus é o Messias só que não pode ser o Messias porque ele diz o seguinte ele fará aliança com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele então como é que Jesus não fez aliança com ninguém durante uma semana durante sete anos Jesus não quebrou aliança porque Jesus não quebra aliança Jesus não quebrou aliança no meio de uma semana Jesus não interrompeu os sacrifícios porque quando Jesus morre os sacrifícios continuam em Jerusalém até a destruição do tempo então os judeus continuaram praticando sacrifícios até os apóstolos mesmo nos primeiros anos do livro de Atos eles estão vivendo a vida do tempo inclusive com os sacrifícios sendo praticados mas a coisa só acontece depois da destruição do tempo então esse ele aqui não é o ungido esse ele é o príncipe daquele povo que ia destruir a cidade o povo são os romanos os romanos destruíram a cidade depois de 62 semanas será morto ungido e já não estará e o povo de um príncipe que adviria esse príncipe que adviria não é o Messias o ungido é o Messias esse príncipe já não é esse príncipe aqui é aquele que vai quebrar a aliança é aquele que vai fazer esses salvos sacrifícios e que vai trazer a assolação a abominação assoladora que ele mencionou no versículo 27 bom quando é que começa essa última semana por que que ela é tão trágica e e ela já aconteceu segundo Jesus essa última semana não aconteceu ainda segundo Jesus existe um intervalo entre o final entre o final da 69 e o começo da 60 agenda veja lá Mateus 24 15 eu não sei se eu estou indo rápido demais mas enfim talvez um pouco de informação demais precisa de um pouco pensar um pouco sobre o que eu estou falando mas seja como for o vídeo vai estar gravado você pode confirmar o que eu estou falando ou não Mateus 24 versículo 15 nos diz Mateus 24 versículo 15 vou voltar um pouquinho sobre o que ele está falando volta um pouquinho aí Mateus 24 no versículo 3 diz no monte das oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos ele vai falar do fim dos tempos não vai falar do que ele estava vivendo na época não vai falar das 69 semanas vai falar do tempo futuro ele dá alguns sinais da sua segunda vinda ele respondeu ninguém vos engane porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo enganarão a muitos muitos messias aparecerão e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras vede não vos assusteis porque é necessário assim acontecer mas ainda não é o fim porque se levantará nação contra nação reino contra reino e haverá fomes e terremotos em vários lugares porém tudo isso é o princípio das dores então sereis atribulados e vos matarão sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome hoje em dia dizem que morre mais gente cristã no mundo percebido do que em toda a história da igreja quantidade de cristãos que são sendo mortos no mundo é maior do que se matava na época de Roma porém tudo isso é o princípio das dores nesse tempo muitos vão se escandalizar trair e odiar os outros levantar-se muitos falsos profetas enganarão a muitos é só você ligar a televisão você vai encontrar esses falsos profetas televisão rádio está cheio deles e por se multiplicar a iniquidade o amor se esfriará de quase todos aquele porém que perseverar até o fim esse será salvo então ele dá alguns sinais eu não vou ficar especulando sobre esses sinais eu vou deixar que você pense sobre os sinais para mim eles estão evidentes mas ainda não é esse tempo é só um cheirinho o que nós estamos percebendo hoje para quem acredita na profecia isso é apenas um começo agora o versículo 15 fala desse abominável da desolação ele fala quando pois virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo quem lê entenda então os que estiverem na judéia fujam para os montes quem estiver sobre o herado não desça tirar de casa alguma coisa e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a tua capa porque senão você pode morrer então ele está falando daquele que eu mencionei do Daniel da última semana aquele que vai fazer um acordo que vai romper o acordo na metade da semana que vai fazer cessar os sacrifícios e que vai trazer a iluminação desoladora esse é o texto é a palavra do jeito que fala em Daniel e aqui Jesus está citando exatamente aquele homem lá olha quando vocês virem aquele homem abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo quem lê entenda qual é o lugar santo o judeu o lugar santo é o templo é o templo o templo não existe hoje não existe templo em Jerusalém não é um templo judaico para oferecer sacrifícios porque não existe o judaísmo é forte ali ainda não existe porque no monte do templo o templo tem que ser construído no local sagrado no monte do templo hoje existe o domo da rocha aquela mesquita com a cúpula dourada bonita então ali é o local do templo então os judeus não podem construir em outro lugar então hoje não existe templo um dia existe uma uma organização judaica chamada Temple Foundation eles têm tudo planejado para construir o templo na hora que eles conseguirem um espaço naquela montanha naquele monte eles vão construir o templo isso vai acontecer eles já têm as peças sendo fabricadas eles têm doações de judeus do mundo inteiro para construir o templo então um dia vai haver um templo em Jerusalém dos judeus no local sagrado este príncipe esse príncipe perverso de Daniel 9 ele vai fazer um acordo de paz com Israel provavelmente para construir o templo ele vai dar algum jeito nessa situação que não tem jeito no Oriente Médio ele vai conseguir dar algum jeito que eu não sei como é não sei se é por meio da guerra não sei se é por meio da diplomacia mas ele vai conseguir trazer uma paz para que se construa um templo ali só que então vão ser restituídos os sacrifícios dos judeus matar animais como eles faziam no Velho Testamento só que na metade da semana sete anos um acordo de sete anos ele vai fazer quando sabemos sabemos que existe um intervalo entre a 69ª e a 70ª semana por quê? porque o reino de Deus o será tirado Jesus falou para aquela geração que tinha tudo para receber o Messias mas rejeitou o Messias então ele disse eu vos digo o reino de Deus o será tirado e vai ser dado a uma outra nação no futuro então tem um intervalo de tempo entre a 69ª e a 70ª esse templo que vai ser então em algum momento profanado por esse homem por esse governante ele vai fazer a paz com os judeus mas Jesus diz que em algum momento vai vir a abominação desoladora ele vai entrar no lugar santo que não lhe pertence ele vai entrar nesse tempo e vai querer ser reconhecido como Deus assim dizem as profecias ele vai querer ser eu não tenho tempo de ler todas as profecias mas se você for ler 1ª Testemunicência 2ª Testemunicência Apocalipse você vai ler este homem vai querer receber a adoração então ele profana o templo e aí ele persegue Israel assim são as profecias para o fim dos tempos conversando com um judeu um certo amigo meu falou conversando sobre o Messias a vinda do Messias os judeus acreditam que vai vir o Messias então estava conversando o que vocês acham do Messias ah o Messias ele vai ser aquele que vai reconstruir o templo em Jerusalém ele vai construir o templo esse é o Messias o judeu claro eles não aceitam o novo testamento não aceitam Jesus não aceitam nada disso eles só ficam com o velho do testamento mas ele diz o Messias vai reconstruir o templo e aí esse colega meu falou ah então é nessa hora meu amigo é cristão então ele conhece a profecia ele perguntou então é nessa hora que o Messias vai entrar no templo e vai ser entronizado e vai ser reconhecido e adorado o judeu falou não de forma alguma o Messias não é Deus não pode ser adorado não pode entrar no templo então o que vai acontecer conforme Jesus é ele vai fazer esse acordo de paz vai reconstruir o templo só que em algum momento ele vai entrar no templo e querer ser adorado e aí os judeus não vão querer adorá-lo e aí Israel vai ser perseguido mas isso tudo é uma outra história não sei quanto tempo eu tenho vamos só mais um pouco então nós temos esses fatos você pode calcular a data da segunda vinda de Cristo igual a gente fez para calcular a primeira alguns tentaram o pastor ali no século XIX William Miller ele fez uma conta chegou lá em 1843 não tinha como ele partir dessa nova aqui não tem como você passar para marcar até esse início e aí tentou marcar e aí foram para o monte os cristãos esperaram Jesus voltar e Jesus não voltou aí ele foi para casa refez as contas e não errei a conta a data corrigida é no ano seguinte rei por um ano aí ele foi lá foi todo mundo de novo para o monte e mais uma vez Jesus não apareceu essa foi conhecida nos Estados Unidos como o dia da grande desilusão ali houve alguns grupos que partiram dessa reunião e formaram outras religiões mas depois disso decidentes desse grupo continuaram marcando dados para 1914 depois para 1925 e para 1975 enfim eu vi ainda uma discussão sobre isso alguém em 2009 tentando marcar para 2010 o pessoal marca para 2000 para 2012 para tudo toda coisa o campeão profissional em marcar datas da segunda vida de Cristo de cada ano ele marca uma que cada ano ele erra enfim Jesus disse é fútil você ficar tentando calcular quando que começa esta 70ª semana e quando vem a segunda vida de Cristo está dito que não até porque se eu soubesse quando vem aí eu ia relaxar aí ele só vem em 2040 vou ficar tranquilo aqui viver do jeito que eu quero aí quando estiver em 2039 eu me converto então Deus trabalha assim ele trabalha com mistério ele não revela essas coisas eu não mencionei aqui e eu não vou entrar nesse detalhe sobre o arrebatamento da igreja porque quando Jesus vem antes dele vir para o mundo ele vai levar os seus filhos para o céu ele vai se encontrar com a igreja nas nuvens esse é o chamado arrebatamento da igreja não é o assunto de hoje se alguém tiver curiosidade pode pesquisar sobre isso existem basicamente duas teorias principais sobre isso alguns acham que esse arrebatamento acontece antes de aparecer esse príncipe que é de fato o anticristo antes de aparecer o anticristo acontece esse arrebatamento depois Jesus volta com a igreja vou entrar em detalhes disso aqui e outros acham ops eu pulei um aqui ah voltou o outro o outro que não está aqui alguns acham que o arrebatamento é aqui depois desse período de sete anos da tribulação onde haverá o anticristo que é perseguista é o perseguimento então arrebatamento da igreja ou acontece aqui ou acontece aqui mas enfim esse é o assunto de hoje eu queria só chamar a atenção para mais alguns sinais uma descrição de como que vai ser o panorama do mundo na época deste anticristo nós temos esse panorama lá no apocalipse 13 que tem esse monstro aí o apocalipse 13 nos diz o seguinte apocalipse 13 versículo 1 vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças e sobre os chifres dez diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia a besta que vira semelhante ao leopardo com pés como de urso e com boca como de leão e deu-lhe o dragão o seu poder o seu trono e grande autoridade pronto a visão de João em apocalipse boca de leão corpo de leopardo patas de urso dez chifres e sete cabeças que isso é isso será que vai subir um animal desses ali de caragatatuba a visão é simbólica evidentemente não simplesmente porque eu acho muito absurdo será que isso é um demônio não é um demônio eu sei que é simbólico porque o texto diz que é simbólico o texto me dá a interpretação você tem ela surgindo do mar para você entender o porquê desses animais você tem que fazer uma comparação do apocalipse com o livro de daniel lá no livro de daniel eu estou passando isso realmente rapidamente mas o livro de daniel me fala no capítulo 7 versículos 2 a 7 diz assim a visão também falou daniel e disse eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande e o mar grande e quatro animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar o primeiro era como leão e tinha asas de águia enquanto eu olhava foram lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em dois pés como homem e lhe foi dada a mente de homem e continuei olhando e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso o qual se levantou sobre um dos seus lados na boca entre os dentes trazia três costelas e lhe diziam levanta-te devora muita carne e depois disso continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo e tinha nas costas quatro asas de ave e tinha também este animal quatro cabeças e foi lhe dado domínio e depois disso eu continuava olhando nas visões da noite e eis aqui quarto animal terrível espantoso sobre um modo forte o qual tinha grandes dentes de ferro ele devorava fazia em pedaços e pisava aos pés do que se obejava era diferente de todos os animais que apareceram antes dele tinha dez chifres então está aqui o apocalipse junta todos esses animais em um só o primeiro animal Daniel vai interpretar uma visão depois é o rei da Babilônia da Bocodonosor o leão era símbolo da Babilônia a gente sabe na antiga o medos e persas seria esse urso aqui que você levanta em um dos lados os persas mais fortes até aqui está na época de Daniel esses aqui já Daniel já tinha morrido o rei da Grécia seria o próximo império humano ele tem quatro cabeças que o império grego depois que ele depois que Alexandre o grande morre ele é dividido em quatro os seus generais dividem o império então por isso ele tem quatro cabeças e esse aqui seria o monstro indescritível que seria Roma então no final dos tempos você tem uma junção das nações representadas nessa lista então está se referindo a uma união de nações a união das nações do mundo é disso que o texto do Apocalipse 13 vai falar dessa união das nações do mundo no futuro quais são as condições do mundo que será governado por este representante dessas nações bom ele fala algumas coisas no Apocalipse 13 por exemplo eu vou pular algumas coisas e vou falar versículo 7 foi lhe dado o governante foi lhe dado também que perejasse contra os santos e os vencesse então vai haver perseguição contra os filhos de Deus verdadeiros e ele vai vencer ou seja ele vai matar os cristãos Deus seria ainda autoridade sobre cada tribo povo língua e nação então o mundo vai estar globalizado vai estar unificado e vai ter um representante vai ter um representante governando sobre as nações do mundo adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo então os povos da terra vão reconhecer a autoridade desse homem e vão adorá-lo você tem uma globalização então política e uma globalização religiosa também as religiões cada um tem a sua cada um briga pela sua cada um mata pela sua hoje em dia um dia vai haver um mundo de paz religiosa porque todos estão adorando o mesmo Deus todos estarão adorando não todos alguns vão ser perseguidos quem não quiser adorá-lo vai ser perseguido e morto mas o mundo de uma maneira geral estará adorando só que esse Deus não vai ser o Deus criador vai ser o dragão e vai ser esse representante do dragão que governa sobre as nações então algumas outras coisas que ele descreve sobre esse tempo o versículo 16 a todos os pequenos e os grandes os ricos e os pobres os livres e os escravos faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fonte para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca o nome da besta ou o número do seu nome aqui está a sabedoria aquele que tem entendimento calcule o número da besta pois é número de homem ora esse número é 666 um número misterioso que eu não vou entrar nos detalhes agora mas o fato interessante é a globalização econômica vai haver globalização econômica moeda única e uma forma única de se comprar você tem o selo desse governo que o texto chama de a besta você tem um selo que é uma representação de que você é seguidor e que você pode comprar por meio dessa identificação então esse é o quadro é um quadro apocalíptico para dizer o mínimo eu vou encerrar com as descrições aqui eu já deixei informação demais para quem já pensou nisso quem já pensou nisso é só repetição mas eu queria só deixar uma palavra que ele fala no finalzinho de Apocalipse no Apocalipse 22 ele diz o seguinte o anjo falando para João diz-me ainda não celes as palavras da profecia deste livro porque o tempo está próximo continue o injusto fazendo injustiça continue o imundo ainda sendo imundo o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras estranho que ele fala continue fazendo impiedade continue quem não acredita continue não acreditando os zombadores continuem zombando os assassinos continuem assassinando os adultos continuem adulterando só que existe um outro grupo de pessoas aqueles que acreditam e que vão se preparar para esse dia existe um grupo que não quer acreditar e que não vai se preparar e que vai ser teve de surpresa existe um grupo que acredita e quer se preparar para a vinda de Cristo e que não vai ser teve de surpresa então fim dos tempos é caracterizado por esse quadro grupo pequeno que acredita e que é ridicularizado e perseguido e um grupo grande que não acredita e que persegue e isona que você se acredita não haja da mesma maneira não haja com truculência não haja com falta de amor não haja com zombaria daqueles que não acreditam porque eu vejo isso muito acontecendo mas haja com amor e respeitando as pessoas porque senão só vamos estar piorando a situação mas eu encerro assim e se alguém quiser abrir para perguntas vou fazer um comentário tchau